Episódio de hoje, o Bunga vai te pegar. E aí pessoal, pronto para ouvir uma história de terror? 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 Melhor ouvir histórias de coelhos fofos. Ah, fala sério, estamos em um acampamento e à noite todos contam histórias de telor. Ah, bom, tudo bem, é tudo de mentira mesmo. Mas eu vou contar uma história de terror de verdade e ela é real. O que? É real? Sim, já ouviram a história do Bunga. O Bunga? Fala sério, isso é um meme e tem um jogo do Roblox, mas ele não é real, seu mentiroso. É sério, pessoal, o Cascão tem razão. Ouvi dizer que ele é bem leal e está pelas ledondezas. Está por perto, vi alguns amigos dizendo que eles estão andando por aí. Ha, 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 você não vai assustar a gente, né, Magali? Bom, amiga, eu estou meio assustada e seu Bunga é mais feio que carrapato. Tá bom, já chega, estão assustando a minha amiga. Podem parar com isso. Tá legal, tá legal. Ah, meninas são muito medrosas. Bom, eu vou buscar uns gravetos para a fogueira. Cuidado com o Bunga, Cebolinha. Tá, Cascão, pode deixar, eu vou tomar cuidado. Ai, ai, não vão conseguir assustar a gente. Meia noite naquele dia. Nossa, pessoal. Nossa, nossa, já se passaram dez minutos e o Cebolinha não voltou. O que será que aconteceu? Não sei, será que foi o Bunga que pegou ele? Olha aqui, Cascão, se usar um plano seu e do Cebolinha para nos assustar, você vai vir. Não, não é não. Mas, mas alguma coisa aconteceu com o Cebolinha. O que será? Vamos procurar ele. Vamos. Mas, espera, e lá fora? Onde tá o Bunga, tá? Ah, por favor, Magali, não precisa acreditar nessa história aí. Mas, 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 eu, eu confundo. O Bunga. Ah! Magali, volta aqui. Essa não, então ela viu o Bunga. Essa não, então ela viu o Bunga. Eu falei, eu disse que ele é real. Ele pegou o Cebolinha e agora é a nossa vez. Nossa vez de quê? De ser pegos pelo Bunga. Cascão! Não fala besteira! Isso não existe! Com certeza a Magali não viu esse tal de Umbunga! Ela só tá assustada aí! Umbunga! O quê? Cascão! O quê? O que você viu? Ai, gente! Agora eu fiquei preocupada! E vocês? Viram esse tal de Umbunga? Por aí? Se sim, dê um joinha agora mesmo! O quê? Então ele realmente existe? Essa não! E agora? Ai, ai! Comentem aí se vocês sabem onde ele está! O quê? Atrás de mim! Essa não! Ah! Eu não acredito! Consegui assustar todo mundo com essa fantasinha de Umbunga balada! Ah! Ai! Como é fácil enganar esses bobões! Ah! Ai! Isso é pra você aprender a não mexer mais com meus amigos! Umbunga! Hum! Ai, ai! Umbunga não existe! Fala sério! Tchau! Tchau! Tchau!